Vem cá, vocês vão consumir ou vão ficar aí de conversinha mole? E você, Lorelai? Dando mole pra aquele suburbano que agrediu o Fred? Fala sério. Ué, eu tenho que ser simpática com os clientes. Mesmo que eles só falem besteira. Por exemplo, por que você acha que eu tô aqui falando com você? Tomou moral, se deu mal, rapaz. Ah, tá com a patinha quebrada aí, fica tranquilo. Ah, o que que tem? Daqui a pouco vai ficar boa. Fica, aí ele quebra a outra. É ruim. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Pedro é um aluno muito especial. Passou em primeiro lugar no programa de bolsas e continua tendo um excelente desempenho aqui na escola. O Pedro sempre foi muito estudioso. É, mas o Theo também tem tirado boas notas. É, é verdade. É verdade, o Theo, ele tem se mantido na média. Coisa que não é fácil, porque o ritmo aqui do primeira opção é muito puxado. É, ele tem estudado sim, pra poder acompanhar a turma. O Theo veio de um colégio meio fraquinho comparado com esse aqui. Tá sendo um presente pros nossos filhos estudar aqui. É. Pro Pedro e pro Theo também. É. Bom, foi pra falar sobre a situação do Theo que eu chamei vocês aqui. Olha, eu não quero que vocês me entendam mal, mas... Diante dos últimos acontecimentos, não seria mais prudente o Theo estudar numa outra escola? Você não vai expulsar o Theo, né, Teresa? Pedro, ele foi condenado por agredir o Fred. Mas isso foi uma injustiça, o Theo é inocente. Deixa, Pedro, deixa. De repente ela tem razão. A maior coisa que eu faço é procurar outra escola. Não fala assim, filho. A gente vai achar uma saída, não é, Teresa? Tana Lourdes, tudo que eu mais quero é encontrar uma saída. Ô, 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 mãezinha, a senhora não quer comer alguma coisinha, não? O que eu posso pensar em comer dentro dessa situação, Maicon? Ô, calma, mãe. O seu, o seu Ferreira não falou que quer ajudar a gente? Então, quem sabe ele traz uma pessoa que tira a gente da lama, mamãe? Ah, é, com a tua sorte, né? Pode ser até que um cartola queira te contratar, né? É isso que eu tô dizendo. Tá cegandula. Eu, hein? Dona Zica, Maicon, quero apresentar Carlitos, diretor financeiro do Clube Nacional. Prazer, Dona Zica. Prazer. Maicon, tudo bem? Tudo bom, seu Carlezo? Ouvi falar muito do senhor, hein? Ah, e espero que tenha ouvido falar bem. Oi. Bom, eu tenho uma proposta pra vocês dois. Então, desembucha, seu Carlitos. É Carlitos, sem S no final. Foi isso que eu disse, né? Carlitos. Qual é a proposta que o senhor tem pro Maicon? Eu gostaria de contratar o seu filho. Ai, mãe, que beleza, tá vendo? Como goleiro, né? É, como goleiro, naturalmente. Mas não pelo clube. É um contrato particular comigo. Se você assinar comigo, garoto, eu garanto que você volta muito breve aos gramados. E no gramado do Nacional. Ah, tá bom. É, pai, você não vai mesmo me falar o que a gente vai fazer aqui a essa hora? Você vai saber já já, filha. Oi, Arthur. Beijo ali. Agora vamos sentar, tudo bem? Tudo bom? Minha filha, esses são Marina e Oscar. Resolvi chamá-los até aqui porque são os pais do Arthur. E a voz do filho que você tá esperando. E aí, Té? Oi, mamãe. Ai, meu amor, tá tarde. Já foi todo mundo embora. É, eu sei. Mas hoje eu não poderia sair sem antes tomar uma decisão sobre o Theo. E tomou? Tomei sim, mamãe. E? E aí que não dá mais pro Theo e Fred continuarem estudando juntos. Não tem mais clima pra isso. Além do que o risco de um conflito é muito grande, né? Sem falar que eu não acho justo expor o Fred e a família dele a esse tipo de constrangimento. E isso quer dizer? Quer dizer que eu vou convidar o menino a se retirar da escola. É, o Theo Lopes vai ser expulso do Primeira Opção.